O que é o Bate-Papo? Eu sou Carlos Garbo e peço licença para entrar em seu lar em mais um programa aqui do Alto da Boa Vista, lá no nosso Plenário da Câmara Municipal. Um programa de entrevista onde parlamentares prestam conta do seu trabalho legislativo, falam de projetos em tramitação e repercutem em ações dos seus mandatos. Além de comentar em temas relevantes a você, amigo telespectador, amigo eleitor, com apoio da Escola do Legislativo. TV Câmara Sorocaba, uma TV aberta digital. O canal é o 31.3, na NET Canal 4. Vivo Fibra, Canal 9, Rádio Câmara, mídias sociais, Facebook. Atenção, a partir de agora já estamos na live do Facebook da Câmara Municipal. Curta e compartilha, fale com a gente, mande seu bom dia, mande seu questionamento para o convidado de hoje. A convidada tem mais, Instagram e o nosso site. É muito importante você acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal pelo nosso site, câmarasorocaba.sp.gov.br. Nossa convidada de hoje, entrevista, vereadora Iara Bernardi do PT. Iara Bernardi do PT, gabinete 14 aqui na Câmara, com o telefone do gabinete 32381144 e o WhatsApp 98130-8343. Vereadora Iara Bernardi, no seu quinto mandato de vereadora, presidente da Comissão de Turismo. Seja bem-vinda, vereadora. Eu agradeço o espaço aqui da TV Câmara, cumprimentando a todos que nos acompanham, cumprimentando você, Gabo, os nossos companheiros aqui que prepararam esse programa para nós. É importante a gente relatar o que está fazendo, porque ainda há muita gente que confunde o trabalho do vereador, as atribuições do vereador e da vereadora. Muita gente ainda me pergunta, e a TV Câmara foi um espaço extremamente importante para mostrar isso. A gente vê que muita gente acompanha os trabalhos da Câmara agora, mas ainda tem essas confusões, principalmente nas redes sociais. Você trabalha lá na Prefeitura? Não, não trabalha na Prefeitura. Sou da Câmara Municipal. E aí você tem que explicar que a Câmara Municipal tem tarefas diferentes da Prefeitura. A Prefeitura executa, é o executivo, as ações. E nós votamos o orçamento, nós fiscalizamos o orçamento, nós fazemos CPIs, nós fazemos requerimentos, denúncias. Essas são as tarefas dos vereadores, os vereadores não fazem obra, eles reivindicam as obras, eles cobram as obras, eles denunciam, por exemplo, ações mal feitas, fiscalizam, CPIs. Então, essa é a tarefa da Câmara. Tão importante quanto, porque tem um que executa e outro que fiscaliza. Então, tem que ter esses dois poderes trabalhando aí de forma minimamente harmônica. Tá certo, e nós estamos, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. E até para levar tudo isso do mandato da senhora, o espaço é pouco, é uma hora de programa, que a gente sabe que tem muito assunto ainda para a gente comentar. E você que está em casa, participe conosco. Nós estamos na live do Facebook também, eu estou com o Facebook aberto aqui. Vereadora, para a gente começar, vou passar um dado para a senhora, que em 13 de março, Sorocaba registrava 115.705 casos de Covid-19. Aqui consta 112.346 recuperados, 3.105 óbitos, dado atualizado. A Prefeitura reforça que precisa continuar aí o protocolo. Uma análise da senhora do atendimento à Covid-19 em 32 UBS, tem a sentinela, agora tem megacarretas fazendo a testagem. Como que a senhora avalia a Covid hoje em Sorocaba, vereadora? Nós tivemos momentos, assim, muito dramáticos na cidade. De superlotação de P.A.s, os hospitais, os leitos. Hoje nós estamos com uma cepa do vírus menos agressiva. As pessoas hoje se contaminam, e é um número altíssimo, que você colocou mais de 100 mil aí, pessoas que se contaminaram em Sorocaba. Pense um pouco. Mas hoje nós não temos tantas internações e mortes. Terríveis, como nós tivemos em todo o Brasil. Acho que chega perto de no último levantamento, e não é levantamento do Ministério da Saúde, são dos meios de comunicação. Até nisso o Ministério da Saúde falhou. Os meios de comunicação divulgam quase mais de 650 mil mortos por Covid no Brasil. É um fato terrível. E olha que, aqui em São Paulo, onde começou, de fato, a vacinação em massa, nós tivemos uma situação melhor que outras partes do Brasil. Ou outros países, que continuam até hoje, negando a importância e o valor da vacina, como a Alemanha, onde poucos se vacinaram. E a cidade de Sorocaba deu exemplo. Eu acho que nós estamos avançando bastante no número de vacinados, inclusive as crianças nas escolas. Para que elas, com uma sala de aula lotada, professores, os outros profissionais da educação, todos aqueles que trabalham numa escola. É uma questão de segurança ter vacinado as crianças. Espero que os pais tenham se sensibilizado e vacinado todas as suas crianças. Eu era a favor, inclusive sou, do passaporte sanitário. Porque em muitos países, cito ali que é o exemplo da Alemanha, onde poucas pessoas se vacinaram, já tem uma sexta onda. Mas não é porque a gente pensa, nossa, o vírus ainda continua a ser propagando. Naqueles lugares onde menos se vacinou, novas cepas aparecem, mais agressivas ou menos agressivas, mas a mutação do vírus continua. Aqui não. Aqui nós paramos. Um período de destabilização. Mas eu ainda, eu pelo menos, vou usar máscara por muito tempo ainda. É como se fosse uma gripe. O HN1, quando apareceu também, era extremamente agressivo, prejudicial, as pessoas ficavam com muito medo. Mas hoje ele é objeto de uma vacinação anual. Certo. De combate anual, quando você toma a vacina da gripe, né? Também contra o vírus H1N1. Eu acho que é isso que vai acontecer com o vírus do Covid. É, mas ainda a pessoa com sintomas, né, vereadora, é importante buscar o recurso. Nós temos aí as OBS, nós temos as mega carretas, que é muito importante. E a máscara liberada também em áreas livres. Qual a avaliação que a senhora faz disso, dessa liberação? Em áreas livres, tudo bem. Em lugares fechados, eu ainda recomendo. Sim, sim. A não aglomeração é isso que os pesquisadores, os médicos, recomendam. Em lugares fechados, ainda nós temos a propagação do vírus. Quatrocentos e poucos casos em Sorocaba por semana, não é pouca coisa. Os sintomas hoje podem ser menos agressivos, menos internações, mas ele está aí circulando e afeta diferentemente as pessoas. Você pode se contaminar, não ter problemas, mas eu posso ter mais graves, conforme o perfil da pessoa. Então, os cuidados, eu acho que devem continuar. Tá certo. Estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi. E você, participe, estamos na live aqui do Facebook também. Mande seu questionamento, mande seu bom dia. Vereador, estamos vivendo, mesmo diante da chuva que ocorreu esses dias, uma chuva forte, né? Ainda estamos com o enrodízio, no abastecimento de água na cidade. A previsão é até o dia 17 de março, já está próximo aí, né? Avaliação da senhora quanto à represa, ao racionamento, da forma que foi feita, as considerações sobre essa situação da água, vereadora. Olha, graças a Deus, as águas de março estão vindo. Causaram muitos transtornos na cidade, mas são questões estruturais que a cidade precisa resolver. Lugares que normalmente alagam aqui, como o Parque das Águas, as famílias que moram no entorno. Estivemos até no Campolim. No Campolim, você está tendo ali, naquela região, uma, como se diz, uma ocupação totalmente fora do comum. Sim. A quantidade de edifícios e moradias que estão se implantando no Campolim vai chegar a isso. E você impermeabiliza todo o solo. Nós estamos trabalhando para que se crie um parque do Campolim lá na parte alta. Como nós tivemos aqui no governo Renato Amiri, na parte baixa do Campolim, aquele parque bonito, o Parque Casato Maru também, em homenagem à colônia japonesa. Mas, no alto, nós temos também muita água, muitas nascentes, animais silvestres ainda bastante na parte alta. Apresentamos um projeto de lei aqui, Gabo, quem nos acompanha aqui na TV Câmara, criando naquela parte alta. Mesmo que seja propriedade particular, são áreas que têm que ser preservadas. Sim. Na beira de nascentes e córregos lá em cima, que alimentam, inclusive, as águas aqui da parte baixa do Campolim, onde já temos os dois parques. O Parque Carlos Alberto de Souza e o Parque Casato Maru, criando lá em cima, apresentamos o projeto, já foi ao prefeito para análise, o Parque João de Camargo, em homenagem ao nosso tão querido João de Camargo, a nossa igreja que nós temos ali, criação desse parque. Então, nós falávamos da questão do racionamento, estamos em níveis melhores da represa, mas coloco aqui, porque eu acompanho esse tema. O meu trabalho de mestrado pela UFSCar foi nesta área da preservação da represa de Tupararanga e a área de proteção ambiental em volta dela, que deveria estar dando resultados. A nossa represa teve problemas seríssimos desde 2019. Se liberou mais água para a geração de energia, as chuvas não corresponderam e a represa baixou demais. Então, não seria surpresa para Sorocaba e região esta questão, porque a represa não é nossa. A represa, nós dependemos da represa de Tupararanga, de forma, sim, muito, muito importante. Quase 80% do nosso abastecimento vem da represa. Outras cidades não dependem tanto, mas Sorocaba, sim. E o Comitê de Bacias, Comitê de Bacias Sorocaba e Médio Tietê, que estuda toda essa conformação do rio Sorocaba e do rio Tietê, já alertava há dois anos, há dois anos que nós estávamos em déficit hídrico. O plano diretor de águas de 2016, de Sorocaba, já dizia que em 2016 que nós tínhamos pouca água. Quer dizer o quê? Sorocaba está utilizando mais do que ela pode. Nós não podemos usar mais água do que está determinado, que chama outorga. Vocês podem retirar tanto de água. Agora, Sorocaba, eu usei o exemplo da expansão imobiliária no Campolim, ali teve enchente. Está se impermeabilizando demais o solo de Sorocaba. Falo do Campolim, falo do Parque Vitória Régia. Falo aqui do Parque das Águas, toda essa região da Baeté aqui, e sofreram problemas seríssimos. Essa questão tem que ser tratada de forma mais efetiva pela Prefeitura de Sorocaba. Quando temos menos chuvas, passamos aí racionamento. E o Comitê de Bacia já fazia esse alerta há dois anos que nós teríamos problema de falta d'água neste período. E a Prefeitura demorou tempo demais para tomar uma atitude. Inclusive, entendo eu, uma atitude negacionista. Por que no Comitê de Bacia, que fazia esse alerta, ali você tem pesquisadores, você tem professores, você tem a participação dos prefeitos. E que eu saiba, o prefeito Manga não participou até agora de nenhuma reunião do Comitê de Bacia. Não é porque sobrevoou a represa de Itupararanga no helicóptero que viu a situação. Isso já era um alerta de mais de dois anos. Então, esse é um tema que, para mim, é extremamente importante. Querendo entender o planejamento de Sorocaba e até quanto Sorocaba pode crescer. Quem é o fator limitante do crescimento de Sorocaba é a água. Uma indústria não vem para cá se não tiver certeza que tem água. Não podemos deixar essa expansão imobiliária assim, para mim, sem planejamento ainda, sem termos uma certeza de que teremos água para todo mundo. Isso é comum. Tem cidades da Europa que não crescem. É proibido se construir, é proibido se ter novas famílias, novas pessoas, porque ali é muito limitada a questão da água em países europeus. Então, a cidade cresce até isso e não cresce mais. Esse estudo não está sendo feito em Sorocaba. Então, essa tragédia que choveu um pouco mais, precisamos ver a calha do rio Sorocaba, precisamos ver as áreas onde os bueiros estavam entupidos, aonde são os pontos mais críticos e trabalhar. E ter ações práticas, tanto para se prever a questão do racionamento, quando chover menos e também que medidas teremos quando chover mais, como foi agora. Um plano a longo prazo, né, vereador, para ser estudado. Tá certo. Estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi. Eu estou aqui com a live do Facebook. Estou recebendo a mensagem que está sem áudio, se alguém puder dar uma verificada, né? Diz que está sem áudio no Facebook, tá bom? Muito bem. Vereadora, durante a semana, houve uma manifestação da senhora, inclusive no plenário, sobre a OSACNI. Descumpre acordo realizado pela Secretaria de Saúde. Pessoas que cuidam da saúde da população estão com déficit financeiro, ou seja, falta de pagamento. É isso, vereadora? A denúncia foi do sindicato dos servidores da saúde e da rede particular, dessas empresas privadas. Nós temos aí uma leva de empresas que vêm para Sorocaba, entram nas licitações para dirigir os PAs. E o antigo secretário de saúde, o que saiu, doutor Vinícius, ele dizia que ia privatizar, inclusive, todas as unidades básicas de saúde. Eu acho isso uma temeridade, porque essas empresas que vêm para cá, as mais variadas que vieram para dirigir os PAs, o PA do São Guilherme, da Zona Oeste, o que se salva é o da Zona Leste. Cuidado pela Santa Casa, que a gente não tem reclamações. Extremamente bem cuidado, eficiente, com o maior carinho com os pacientes. Nos outros, são empresas que passam por aqui. Empresas que nem de saúde são. Elas se formam, vêm aqui, ganham licitações, e aí aparecem problemas como esse da CENI, que é mais uma, mais uma que passou lá pelo Jardim São Guilherme e outros PAs, seja no PA da UPA do Éden, da Zona Oeste, da Zona Norte. Todas elas causando problemas, falta de profissionais, e pecando sempre com o trabalhador. Foi o alerta, eu publiquei esse alerta do sindicato. Isso se torna cada vez mais comum. Eu não sei por que empresas de saúde daqui de Sorocaba não aceitam fazer esse trabalho. Aí vêm essas empresas, e muitas delas eu classifico como picaretas de verdade, e que falham sempre com o trabalhador, esse que está lá na linha de frente, se sacrificando. Essa é a denúncia que o sindicato fez, e espero que a Prefeitura, que não tem secretário de saúde ainda, não foi reposto, secretaria de saúde, anunciado o novo secretário ou secretária, que tome providências imediatas, porque os trabalhadores estão na linha de frente. Está certo. A senhora também questionou sobre vigia nas escolas, problemas com salário e condições de trabalhos precários. Cai nessa mesma situação de terceirizados, vereadora? Cai nessa mesma situação. Essas empresas que vêm de fora nem sempre respeitam os direitos trabalhistas. E a Prefeitura Municipal, acho que nem todo mundo sabe disso. Para cada contrato terceirizado, ela tem um fiscal. E eu cobro muitas vezes, onde está o fiscal dessas empresas que vieram para cá? Muitas delas não dão treinamento nenhum para as pessoas que contratam, isso eu fiquei sabendo, no caso são vigias. São profissionais importantíssimos que vieram aí para consertar uma situação dramática, que eram as invasões, escolas invadidas 30, 40 vezes, onde se levava tudo, se depredava, materiais, merenda, fios, principalmente fiação elétrica. Esses servidores, agentes aí de fiscalização, não, agentes de segurança nas escolas, são extremamente importantes. Mas também os direitos trabalhistas. Para um não deposita o fundo de garantia, para outro atrasa o salário, para outro não paga o vale-transporte. Onde está o fiscal da prefeitura desse contrato que não cobra dessas empresas? Ela ganhou uma licitação que cumpra o que se propôs, porque esses vigias nas escolas são extremamente importantes. E não são nem em todas as escolas ainda. O prefeito Manga contratou só para uma parcela. Mas está havendo problemas trabalhistas também. Os fiscais desses contratos têm que agir. E fazer essas empresas cumprirem o que elas se propuserem, porque esses vigias são extremamente importantes nas escolas. Está certo. Estamos conversando com a vereadora Yara Bernal e agora já recuperou o som. Estamos na live do Facebook. Participe em você. Faça sua pergunta, seu questionamento, seu bom dia. Vem participar com a gente. Nosso programa Bate-Papo com os Vereadores. Mais assuntos, vereadoras. Uma PL, agora 383, institui sistema de logística de reserva de embalagem e resíduo em Sorocaba. Como se processaria esse projeto, vereadora? É um nome complicado, logística reversa, que tem a legislação federal para isso. O que é logística reversa? Uma empresa de refrigerantes. Ela vende milhões de garrafas de refrigerantes, seja de plástico ou cerveja, de vidro. Ela tem a obrigação de recolher. Tem lei para isso. Sim. Só que elas não cumprem. Onde? Eu aprovo a lei em Brasília, é uma lei federal para todos, mas onde ela tem que acontecer? No município. Então, essas empresas que eu coloco aqui, o recolhimento do lixo em Sorocaba, a gente fala lixo, mas são materiais que poderiam muito bem estar sendo aproveitados. Materiais reciclados, diminuindo aquilo que a gente enterra. E é uma conta altíssima na prefeitura. E a gente costuma dizer, a prefeitura, o orçamento da prefeitura tem que pagar por uma coisa que ele, a cidade tem que pagar por uma coisa que ela não produziu. Tá bom, você comprou a cerveja, você comprou um móvel aí numa loja de departamento para a sua sala, você comprou um guarda-roupa, um sofá, qualquer coisa que você compre. Você comprou um aparelho eletrônico, vem embalado com uma quantidade imensa de papelão e de, como é que chama? Plástico, né? Que é revestido lá dentro, né? Plástico, isopores. Isopores também, é, perfeito. A legislação federal que fala que tem que haver uma cadeia para você recolher isso, uma cadeia, um sistema para você recolher. Aquele que produziu junto com aquele comerciante que está vendendo. Nós apresentamos uma proposta aqui, na Câmara, que foi para a prefeitura analisar, porque a prefeitura está fazendo um chamamento agora para uma nova licitação para o recolhimento desses resíduos na cidade, que é extremamente importante para a saúde pública. Sim. Mas, gastamos um dinheiro imenso para enterrar, enterrar material que deveria estar sendo recolhido pelas empresas. Até um vereador levantou aqui, mas o comerciante vai ser responsabilizado? Ah, cito aí, Casa Bahia, vendeu um móvel. E são móveis simples, inclusive, que duram pouco. Aí a pessoa vai, faz o que com ele depois que ele troca? Jogam, porque isso é comum nas estradas mais afastadas da cidade, móveis jogados para todo lado. Tem obrigação daquele que produziu o móvel com o comerciante, com a prefeitura municipal, fazer com que haja um sistema de recolhimento. Em outros países isso é extremamente comum. Você vai lá e leva suas garrafas no supermercado, o supermercado recolhe para a empresa que produziu, e o cidadão que leva lá ganha alguns dólares para consumir no supermercado. Essa é uma rede. Entendi. Que tem que ser montada aqui para tudo, seja para aparelhos eletrônicos, para móveis, para garrafas de refrigerantes. E essa legislação federal só pode ser cumprida aqui no município onde o consumidor está consumindo. Eu, você, quem nos assiste. Não só incentivar cooperativas, cooperativas de trabalhadores que reciclam os materiais que podem ser reciclados, gera emprego. Hoje você vê muita gente aqui, a cidade vê isso retornando, isso é muito triste. Gente carregando carrinhos, puxando carrinhos durante a noite. A falta de emprego, estão conseguindo algum recurso para colocar comida dentro de casa, crianças, idosos, arrastando carrinho. Quando nós poderíamos ter um sistema aplicando as leis federais de recolhimento desses materiais com cooperativas, incentivar novas cooperativas na cidade. Essa é a política reversa. Quem produziu, ajude a recolher. O planeta pede isso. É um tema mundial hoje. O planeta pede isso. Porque se não for recolhido direito ou em terra, o que não é bom, material que vai ficar 400 anos, 500 anos ali para se decompor, e poderia estar gerando emprego e renda. Sim, é uma preocupação, não é, vereadora? Isso dá aí já com o meio ambiente. Não fizemos um projeto, até porque participamos de seminários, representando a Câmara. Sim. Eu, vereador Donizete, vereador Irineu, outros interessados. E trouxemos as propostas do que a gente ouviu de mais moderno e mais adiantado nessa questão do recolhimento dos resíduos. E até hoje, né? Nem usina, talvez, se fala. Agora, cabe à Prefeitura. Cabe à Prefeitura estudar e colocar isso nessa nova legislação, nesse novo contrato que a Prefeitura vai fazer para o sistema de recolhimento dos resíduos na cidade. Está certo. Estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi. Participe você. Silvia Dias diz, bom dia, vereadora. Parabéns pelo seu trabalho. Janaína acompanhando também. E tem mais pessoas acompanhando aqui. Mande sua pergunta, mande seu bom dia. Questione a vereadora. De repente, tem algum assunto que o senhor gostaria que ela falasse. Por favor, participe com a gente. Estamos aqui na live do Facebook também. Vereadora, março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? A senhora até abriu uma sessão. Teve um evento na casa aqui que homenageou as mulheres também, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a mulher hoje, vereadora. Conquistas, existe a avançar. Como que está na perspectiva da senhora as mulheres hoje no mercado? É importante falar no ano eleitoral que nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder, como câmaras municipais. Sempre repito esse dado. A Câmara Municipal de Sorocaba, ela tem aí mais de 300 anos. Em 1654, foi quando nós, a fundação de Sorocaba, uns anos depois, 20 ou 30 anos depois, se montou a Câmara Municipal. Sim. E por aqui só passaram oito mulheres. E eu não acredito na democracia, num espaço como esse aqui, que é a Câmara de Vereadores, que representa, ou seja, uma Assembleia Legislativa, ou uma Câmara Federal ou Senado, onde a presença feminina, que nós somos maioria da população, é muito pequena ainda. Por aqui passaram oito mulheres só. Oito. Pouco. Que todos atentem para isso. No ano eleitoral, nós precisamos incentivar as candidaturas femininas. Mulheres que se propõem aqui, numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, a representar esta maioria da população que são as mulheres. E você pergunta se a situação é boa? Sim. Não, ainda. Diferenças salariais imensas. Assédio no trabalho, violência doméstica, feminicídios que a gente vê todo dia, níveis de tragédia de feminicídios no Brasil. E a presença feminina nesses espaços seria extremamente importante para termos políticas públicas e legislações que fossem voltadas para as mulheres. E não estou falando de minoria, estou falando políticas públicas para a maioria. E um tema que a gente levantou numa das audiências públicas aqui foi a questão da dignidade e precariedade menstrual. Meninas, as escolas que não frequentam as aulas porque não têm absorvente, não conseguem comprar, não têm dinheiro. Mulheres adultas que não têm absorvente. E aí foi discutido isso em nível nacional. Pautou o tema agora do 8 de março. O presidente da República tinha vetado um projeto do Congresso da deputada Marília Reis, de Pernambuco, mas agora voltou atrás. Nós queremos que numa unidade básica de saúde, num CRAS, nas escolas, o absorvente seja distribuído gratuitamente como qualquer outro produto para a questão da higiene e da proteção à mulher. Se tem camisinha no posto de saúde distribuído gratuitamente, fralda geriátrica, remédios, absorvente também tem que ser um produto comum. Não é demissível que uma menina deixe de estudar, falte na aula um período significativo porque a família não tem dinheiro para comprar o absorvente. Então, isso vai se tornar lei. Eu e a vereadora Fernanda apresentamos projetos da lei aqui em Sorocaba, que esperamos que a Prefeitura reveja e que esse material esteja disponível, um produto de higiene e de saúde, esteja disponível nas escolas municipais, nas unidades básicas de saúde e nos CRAS. Esse foi um tema que pautou aí no Brasil inteiro a questão do tema da mulher no 8 de março. Tá certo. Estamos conversando com a vereadora Iara Bernardi. E só para nós encerrarmos o assunto das mulheres, que tem muita coisa para se falar, mas a senhora pede também a inclusão de materiais que valorizem a história das mulheres, como a senhora citou, que passou oito mulheres pela casa, né? No site ou memorial da Câmara, é isso que a senhora pediu, vereadora? Sim, a Câmara Municipal tem que fazer isso. Nós tivemos a primeira vereadora eleita que não assumiu, na década de 30, a Salvadora Lopes. Até um dos espaços da Câmara homenageia a Salvadora, sindicalista, uma mulher combativa à frente do seu tempo. E também um memorial. Na Câmara Federal existe isso, no Senado, memorial das mulheres que por ali passaram. São poucas e merecem ser destacadas. Eu estou lá, fico muito orgulhosa quando a gente vê o memorial. Até pessoas de Sorocaba que vão para lá, fica orgulhosa de ver uma sorocabana lá na Câmara Federal. Essa memória tem que existir e reforço aqui. Tarefa das mulheres num ano eleitoral, valorizarem suas mulheres, para que elas estejam com o olhar feminino, pensamento feminino nos espaços de poder, fazendo leis e votando políticas públicas voltadas para a maioria da população. Tá certo. Agora nós vamos dar um pequeno break. Vereadores, já retornamos. Porque ainda vamos falar sobre Dia da Favela e a luta por moradia digna. Vamos falar também do espaço André Canevali Rezende. E tem mais disposição de resíduos sólidos. Já falamos. E as condições dos alunos nas escolas. A reforma das escolas. Muitas escolas ainda sendo visitadas pela viradora. Aguarde. É só um instante. Já voltamos. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. A faixa que o pedestre passe com o pedestre. Tchau. 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 E você, de volta com o programa Bate-Papo com os vereadores. E hoje, Yara Bernardo, PT, é a nossa convidada. E vamos continuar, vereadora, batendo papo. E você que está em casa, você está na live do Facebook e ainda não? Então vá lá, vá na live do Facebook, participe, faça o seu questionamento, dê o seu bom dia. Um abraço aqui, vereadora, para a Tereza Bardini, acompanhando a entrevista, vereadora. Opa, uma representante cultural de primeira linha, senhor Acaba. Espero que ela venha outras vezes aqui na Câmara Municipal. Muitas vezes, quando nós fazemos atividades aqui, a Tereza vem cantar conosco. Sim. E encanta pela cidade toda. Espero que ela venha em outras ocasiões aqui conosco também. Tá certo, Tereza. Um grande abraço a você, viu? Vereadora, PL 412. Ela cria no âmbito do município o Dia da Favela e o Dia da Luta por Moradia Dignita, vereadora. Uma lei da senhora, hein? Eu sou da Comissão também de Desenvolvimento Urbano e Habitação nesta casa. É um tema que eu sempre gostei. Sempre gostei. Atuei como deputada federal muito nesse programa Minha Casa Minha Vida, que levou aí um teto e uma dignidade para milhões de brasileiros. Na cidade de Sorocaba, parece que a maioria da população não atenta para isso. Nós temos 38 favelas ainda. Isso aumentou muito o número de pessoas em situação de risco, habitação ruim, falta de água, uma moradia digna. 38 favelas. E a crítica mais séria que eu faço aqui é que os programas habitacionais agora apresentados pelo prefeito Manga não atendem a esse perfil da população. Absolutamente. Nenhum programa para eles. Nós vamos ter uma atividade aí de construção no SIC que o prefeito abriu. Milhares de pessoas vão lá, mas não tem nem 60 moradias que seriam para famílias com renda baixa ou acima de 3 a 10 salários mínimos, que é essa faixa que a prefeitura está priorizando, e não as favelas. O dia da favela é um dia que se coloca em todo o Brasil o olhar sobre esta população mais carente sem a infraestrutura básica mínima, a dignidade da moradia. E a crítica que eu faço aqui em Sorocaba é que nenhum programa ainda foi apresentado para essas famílias. Falando aqui, seriamente, 38 favelas. Tem 30, 40 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade. Famílias, famílias e pessoas que não têm nenhum projeto habitacional atendido. E aquilo que o prefeito priorizou, construção de edifícios em áreas públicas, são para famílias. Aí uma parceria com a iniciativa privada, quando o mercado, o mercado imobiliário em Sorocaba já atende essas famílias. Já atende. Elas vão ter que passar por avaliação do sistema financeiro dos bancos e atende famílias de 3 a 10 salários mínimos. O Casa Verde Amarela, que o presidente Bolsonaro substituiu aquilo que era o programa habitacional que nós falávamos aqui, Minha Casa Minha Vida, não atende mais as famílias que têm menos que abaixo de 3 salários mínimos. Não tem programa habitacional mais para essas famílias. Então, esse drama aparece nas cidades, evidentemente. E eu nada vi da prefeitura assumindo essa responsabilidade com essas famílias que não estão lá porque querem. Que ficaram desempregadas, não tem como pagar aluguel, estão em ocupações irregulares, em situações precaríssimas, inclusive nesse momento de chuvas aqui. Precaríssimas. E a prefeitura resolveu aplicar os seus esforços em uma faixa salarial que o mercado imobiliário já atende, que os bancos já atendem. A prefeitura deveria estar atendendo aquelas famílias mais pobres, mais vulneráveis. Está certo, estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi, participe você pela nossa live. Joana Jair Pereira, eu sou moradora de uma favela. Está aí, vereador, né? É uma pessoa aqui participando e agradecendo a senhora pela luta. Está bom, vereadora? Joana. Muito obrigada, Joana. Você conhece o drama de viver num lugar assim, sem os requisitos básicos de moradia. Muitas vezes sem água tratada, em beira de córregos, moradia precária. É essa população que eu gostaria que a prefeitura estivesse olhando. Está certo. Vereadora, aqui no começo do ano, inclusive no começo das sessões, foi preparado o projeto de resolução 36, que dá nome ao espaço jornalístico aqui, jornalista André Canevali Rezende, um espaço reservado à imprensa. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o nosso amigo, jornalista, que faleceu de Covid, né, vereadora? Nós estivemos aqui na Câmara Municipal, temos aí um número, como já citamos, dramático de pessoas que morreram pelo Covid, e no nosso gabinete também, o nosso funcionário, André Canevali Rezende, conhecido jornalista na cidade, que atuou em vários órgãos de imprensa, estava no nosso gabinete, já havia trabalhado aqui com o vereador Carlos Leite, uma figura, assim, fantástica, de uma inteligência acima da média, profissional, competente, e ele faleceu de Covid. Ele estava tratando de outros problemas de saúde e se contaminou durante esse tratamento. E nós pedimos aqui na Câmara Municipal que a Câmara, que teve três surtos, né, a Câmara fechou um período significativo três vezes, porque tínhamos surto de contaminados de Covid aqui na Câmara. E pedimos uma homenagem a esse nosso jornalista, reconhecido aqui por todo mundo, que é o espaço da imprensa aqui, com o nome do jornalista André Canevali Rezende. Muito merecida a homenagem. Tá certo. Informações, vereadora, a sala pede também sobre cargos vagos de profissionais de educação e a previsão dos chamamentos. Se não me engano, está acontecendo o chamamento, vereadora, é isso? O prefeito anunciou um mega concurso aí para os muitos cargos vagos em todas as áreas da Prefeitura Municipal. Foi uma luta muito grande, inclusive nos governos anteriores, que nós tivéssemos o concurso para o magistério. É inadmissível que crianças fiquem, crianças em período de alfabetização, fiquem com mudança de professores, são professores, mas profissionais que mudam de 15 em 15 dias, chamados eventuais. 15 dias um professor, 15 dias outro. Isso não é bom para a escola, para o aprendizado, para a boa qualidade do ensino. São profissionais da educação que estão fazendo esse trabalho, mas precisa da fidelidade, do acompanhamento, da criança se acostumar com aquele professor, aquela professora. E, então, o concurso era uma necessidade extrema aqui na rede de educação. Teve uma escola aqui que passou o ano inteirinho de 2019 só com professores eventuais, todas as salas. E estamos esperando agora, porque ainda temos salas sem profissionais de educação, seja, e outros profissionais da escola, inspetor de aluno, uma necessidade muito grande na escola do inspetor de aluno, profissionais para a secretaria, diretores de escola, orientadores e professores. Então, é para essa semana prometida pelo prefeito o chamamento, deveria haver o chamamento desses profissionais que faltam nas escolas. É uma luta muito grande da gente, uma cobrança muito séria dessas pessoas que fizeram o concurso, passaram, estudaram muito e estão esperando a sua vaga merecida na rede. Espero que aconteça isso esta semana. Tá certo, vereadora. E, falando em escola, nada oportuno, mas as visitas, né? A gente acompanha pelo Facebook da senhora aí. As visitas que a senhora fez em escola e a situação em cada escola que a senhora encontrou, né, vereadora? Nem condições de retorno às aulas, é isso, vereadora? A Prefeitura Municipal contratou uma empresa, estava criando, inclusive, uma estrutura dentro da secretaria com profissionais desta área da construção, dos reparos, para que isso acontecesse com maior rapidez. Mas as aulas começaram em algumas escolas em situação precaríssima. A escola, citamos a Inês Cesarotti, lá no Jardim Bom Sucesso, Vitória Regi, que estava em situação precaríssima. E, estranhamente, aqui poderíamos ter já essas empresas trabalhando nas escolas o ano passado. As aulas começaram em algumas que faltava piso, água, sem fiação elétrica, sem internet. O prefeito Manga anunciou, inclusive, para a educação, muitas coisas que não foram cumpridas até agora. Nós tivemos um projeto de lei, eu queria citar aqui, porque vai ser extremamente importante, chamado fundo rotativo, que é um recurso que vai do orçamento da educação para a escola para ser gerido pela comunidade escolar, pela direção da escola e pela PM. Em que esses pequenos reparos que depois se transformam em grandes problemas já poderiam estar sendo corrigidos. É um projeto da minha teoria, fiquei extremamente, digamos, irritada o ano passado, porque o prefeito Manga fez um espetáculo de entrega de cheques simbólicos em setembro do ano passado. E esse recurso não chegou nas escolas. Não chegou. Não receberam ainda. A comunidade fica cobrando do diretor. Cadê o dinheiro? Tinha escola que ia receber. Até eu ajudei no dia da solenidade a entregar esses cheques simbólicos para diretores de escola. Olha, 300 mil reais, 150. É dinheiro, hein? Tanto para cada... E o recurso não chegou no orçamento do ano passado. Aí a comunidade cobra do diretor. Cadê o dinheiro? Aí, finalmente, o fundo rotativo que tinha o nome anterior de dinheiro direto na escola... Verbinha, né? Que falava, né? Verbinha era mil reais. Ah, verbinha. Seja o tamanho que fosse da escola, mil reais. Não dava para nada. E com muita restrição para o uso. Sim, sim. Agora, são recursos baseados no tamanho da escola ou no número de alunos. Tem que ser gerido pela APM. Direção da escola, a APM e os pais também opinando. Mas não é para substituir uma obra que a prefeitura tem que fazer, que foi o que você levantou anteriormente. Obras que deveriam ter sido feitas com empresas no ano passado, quando a escola estava fechada. Muitas começaram com problemas seríssimos. Telhados, calhas entupidas, escolas inundadas, alagamento. E se comprou muito material novo com recurso, assim, fantástico da área da educação. E muitos deles que foram anunciados ainda não chegaram. Que seriam os tablets para as secretarias, computadores, o uniforminho das crianças. As louças também, né? Lousas digitais chegaram, mas não foram instaladas. As coisas não estão acontecendo no mesmo ritmo que o prefeito anuncia. Ele adora anunciar coisas novas. Muita gente não comprou uniforminho para as crianças. Muitos pais não compraram uniforminho para as crianças porque o prefeito prometeu e anunciou como se ele fosse agora, no início da aula, entregue para cada criança. Material caro e tudo mais. Não, acho que vai chegar, talvez, em abril e maio. Então, as crianças estão indo sem uniforminho para a escola. Teve mais que doar o uniforminho, que não compraram, como fariam no início do ano letivo. E esse uniforme não chegou. Os tablets não chegaram. As louças digitais estão nas escolas e não foram instaladas. Então, muita coisa que se anuncia, dá problema depois. Porque a comunidade fica cobrando a direção da escola. Anuncia que vai ter uma cesta básica, mas a cesta básica vem daqui a dois meses. Aí ficam cobrando da escola. Diretor, chegou a cesta, chegou a cesta. E eu falo de uma questão muito séria que eu vi aí, que foram os brinquedos. Brinquedos para as crianças, que as crianças gostam de colocar no pátio, mas foram brinquedos caríssimos. É um conjunto de plástico, que eu achei uma qualidade, assim, muito, muito vagabunda do material, custando 70 mil reais um conjuntinho desse. 70 mil reais você não constrói uma casa? Tinham necessidades outras muito maiores nas escolas do que a compra desses brinquedos de plástico. Eu ouvi isso de diretores, de professores, que não foram consultados sobre isso, mas foram brinquedos caríssimos. Que eu não acho nem que vão durar muito tempo, mas isso o tempo vai dizer. E também, aproveitando o gancho aí das reformas, a senhora fez uma visita no Conselho Tutelar, se não me engano, e a senhora viu, detectou lá que estavam vários conselheiros reunidos, né? Um pequeno espaço aí, senhor vereadora. Olha, o Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante. Eu acompanho essa história desde o primeiro conselho instalado aqui. Eu fui do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e acompanhei a implantação do primeiro conselho na cidade. Fiz a visita aqui no Campolim. É isso. Um conselho tutelar que vai atender a cidade inteirinha, num lugar na Avenida Washington Luiz, inacessível, uma casa pequena, todos os conselhos lá juntos. Para ir numa sala onde tinha os conselhos, eu tinha que passar entre dois ventiladores. A parte onde se atendiam as famílias. Eu tive dificuldade para descobrir onde era. De carro, que não tem de parar. É uma casa aqui no nível da Avenida Washington Luiz, na parte de baixo, como se fosse um porão, onde são atendidas as famílias que vão para lá. Com salinhas, pequenas, sem privacidade. É uma casa. Uma casa que foi adaptada para todos os conselhos. Não, não dá. Um deles eu sei que está saindo de lá. E espero que o Ministério Público atente para isso. Eles precisam de mais profissionais. Muitos saíram e se aposentaram. Se aposentaram e não saíram. Faltando vagas, falta estrutura, carro, formação. E eu considero esse órgão, assim, de uma importância extrema para o atendimento das crianças em estado de vulnerabilidade e violência e tudo mais que a gente vê acontecer. Fizemos o questionamento à Prefeitura e vamos levar isso ao MP, ao Ministério Público, que cuida desta área, a doutora Cristina Palma, para que veja essa situação. O conselho precisa de estrutura para trabalhar, formação para os profissionais, completar os cargos que estão faltando. Considero esse conselho essencial para as crianças que precisam de esse atendimento quando acontecem tragédias com relação a elas. Nós estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi, o programa Bate-Papo com os Vereadores. Participe pela nossa live também, dá tempo, viu? E você participar também, a Joana Jair, já falei dela, a Fabi Silva também, acompanhando o programa e outras pessoas também. Pode dar seu bom dia e comentar ou questionar a respeito aí do trabalho, da atividade da vereadora. De repente, até sugerir, porque a vereadora também é da nossa cidade de Sorocaba e pode atender aí, ajudar você nas demandas que você pode apresentar lá. Vereadora, houve uma audiência pública, se não me fara a memória, com os secretários Vinícius, né? E a senhora questionou sobre as gestantes, atendimento para Natal da gestante no município e também dos bebês. E a necessidade de se ampliar a rede básica de saúde na construção aí de novas UBS e contratação de agentes da saúde. É isso, vereadora? Olha, eu acho que o tema mais dramático da administração do prefeito Manga hoje, eu calculo que, eu calculo não, eu afirmo que é a questão da saúde. Não temos mais nenhuma notícia do mutirão. Eu não concordo, inclusive, com o mutirão. Tá bom, vai ter que apressar por tudo aquilo que não foi feito no período de Covid. Mas no plano plurianual, que é o planejamento que o prefeito faz, o prefeito quando assume faz, ele trabalha no primeiro ano com o orçamento que foi deixado pelo prefeito anterior, que a Câmara votou, e os quatro anos seguintes. Ali não se planejou construir mais nenhuma unidade básica de saúde na cidade. É na unidade básica de saúde que os tratamentos acontecem, que os médicos deveriam estar, que as mulheres poderiam estar se consultando, elas, suas crianças e sua família. Porque a mulher, na maioria das vezes, que faz esse apanhado na família de quem deve ir na unidade básica de saúde. É ali que se fazem os tratamentos continuados de hipertensão, diabetes, idosos, obesidade e outras doenças que são recorrentes nas famílias. E nenhuma unidade básica nova. Se criou na cidade a cultura do PA. Pronto atendimento. As pessoas vão lá, passam por um médico rapidamente, mas não fazem o acompanhamento das suas doenças, dos seus problemas. E no caso das crianças que você citou, um atendimento que eu acho, assim, essencial é o pré-natal. As mães precisam do ginecologista, precisam da enfermeira, precisam... E quando eu falo de um centro de saúde equipado, não é só o médico, não. Tem que ter todos os outros profissionais de enfermagem para fazerem o acompanhamento. E o pré-natal é extremamente importante. E nós notamos nos números que o secretário apresentou aqui, falando dos gastos da saúde do último quadrimestre e do que foi atendido, os dados todos do atendimento, nós temos muito mais crianças atendidas, como é que se diz, partos com crianças com problemas do que crianças com nascimento normal. Foi, assim, um número, assim, assustador. O que aconteceu com essa gestante? Para que a criança nascesse em... Os dados de criança nascendo com... Como sendo bebê de risco, muito maior que os partos normais, porque o pré-natal não foi feito. Ela já chegou para o parto nos hospitais de Sorocaba, Santa Lucinda e Santa Casa com problemas. Não teve acompanhamento, não fez o ultrassom, o número de consultas que devia do pré-natal. Isso já vem acontecendo, contaminadas com sífilis e outras doenças que não foram detectadas no pré-natal. Isso pode trazer problemas de malformação para a criança, aborto e a criança nascendo com parto de risco. Aumenta muito mais a possibilidade de ela ter outras doenças e até falecer nos primeiros anos de vida. Por isso que a unidade básica de saúde com os profissionais é extremamente importante para a mãe, para a gestante e para todos da família que precisam da unidade básica de saúde. E repito aqui, se criou a cultura do PA, transformar unidades básicas de saúde em PA. Nós precisamos muito mais do atendimento básico para que a família não precise depois do hospital. Tá certo. Estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi. E vamos falar um pouquinho também de parques, não, vereadora? A senhora também teve o projeto da Parque da Juventude e a senhora fez recentemente uma visita também com o secretário Antônio Prieto do Meio Ambiente para mostrar o Parque Natural Doutor Eduardo Alvarengue. É isso, vereadora? Teve a visita? Não. Esse eu acho que é de outro vereador desta casa. Ah, sim. Você tem razão. Desculpe. É que eu não sabia do nome desse parque que fica ali no Vanelville. Doutor Eduardo Alvarengue no Vanelville. Perfeito. É, Vanelville. Perfeito. Desculpe. A senhora fez a visita lá. Fizemos a visita naquele parque. Sim. Que ele precisa ser um parque. Muitas vezes você diz que aquilo é um parque, mas não é feita a limpeza, não tem como a população frequentar. Fica ao lado de uma escola municipal muito grande ali no Vanelville. Criamos aqui, fizemos a proposta do parque João de Camargo nos altos do Campolim. E também uma que tem um patrimônio histórico, cultural para a cidade, que é na região do Matadouro. Seria o Parque dos Tropeiros. Propusemos aqui também e enviamos ao prefeito, porque isso é atribuição da prefeitura. Fazemos o projeto e a casa envia para apreciação da prefeitura. Sim. O prédio do Matadouro, desde a década de 80, que eu era vereadora criancinha aqui, no Jardim Brasilândia, se fala da recuperação dele, é um patrimônio histórico. O professor Geraldo Bonadil, que é um historiador muito reconhecido no Brasil inteiro com a questão do tropeirismo, propôs que ali fosse o Parque dos Tropeiros, na beira do Rio Sorocaba. O Parque dos Tropeiros, onde poderia, retornando às atividades do tropeirismo, que deu origem à nossa cidade, que era uma das cidades mais importantes do Brasil pela questão do tropeirismo, que ali fosse o parque. E com a recuperação do prédio do Matadouro. Vários vereadores desta casa direcionaram recursos das suas emendas parlamentares para finalmente se iniciar a recuperação do prédio do Matadouro, que seria a sede do Parque dos Tropeiros. Certo. Então, para mim, interessa muito essa questão da preservação ambiental e dos pontos ainda que sobram aqui em Sorocaba, de Mata Atlântica, sejam preservados em parques. Que em Sorocaba se torna a cidade dos parques. Parque da Juventude também, né? Parque da Juventude no Central Parque. Olha que história mais antiga, pelo amor de Deus. Acho que já cansaram de me ouvir. Quando eu era vereadora, em 2013, a gente direcionou para lá recursos federais, um projeto chamado Parque da Juventude. Praça da Juventude no Central Parque, para todas as idades e também idosos, numa área que foi reservada e começou a obra agora no governo Crespo. E para e volta, e para e volta. Dois bilhões de reais desde 2013 que não foram utilizados. Nos governos passados não foram utilizados. Vamos ver se consegue terminar agora este parque, esta Praça da Juventude. O senhor Manuel Borges, da Associação de Moradores ali da região, é um grande lutador com a Associação de Moradores para que esse equipamento saia naquela região. Verde Vale, Central Parque, toda a região ali. Extremamente importante, com espaço de lazer para as famílias. E que esse recurso não seja perdido mais uma vez, né? Tá certo. Vereadora, quero agradecer a presença da senhora no nosso programa e deixar aí agora as considerações finais e os contatos com a vereadora Yara Bernardi. Olha, nós estamos nas mais variadas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui na Câmara Municipal. Deixo o telefone do gabinete para que as pessoas possam apresentar as demandas. É o 3238 1144, como você já anunciou, gabinete 14 aqui da Câmara. 3238 1144 e nas redes sociais, todas ali acessíveis para todo mundo que quiser se comunicar conosco. Agradeço o espaço aqui dessa nossa atividade para mostrar para a população o trabalho que a gente faz aqui dentro. E muitas vezes as pessoas desconhecem nem diferenciam do que é executivo e do legislativo. Tá certo. E obrigado a você que ficou conosco aí acompanhando o programa nessa segunda e sexta-feira de manhã na TV Câmara Sorocaba. Sintonize e acompanhe o nosso programa Bate-Papo com os Vereadores. Quero agradecer aqui o cinegrafista e o Vitor, o Erington, também o Gianna TV, o Adriano, a Karina Roca, coordenador, o Fabinho, secretário de Comunicação. E agradecer ao vereador Cláudio, nosso presidente da Câmara, pela oportunidade que nos dá de apresentar o programa e estar aqui levando essas informações tão valiosas a você, amigo telespectadora. Acompanhe a programação da TV Câmara e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri